Olá gente tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês e vou falar de um assunto que muita gente entra em desespero chega a minha rosa do deserto, está com a folha ficando amarela, está caindo, vou perder minha planta se desespera e bota a mão na cabeça, aí é um pé da ajuda a um, pé da ajuda a outro aparece tanta gente que ensina tanta coisa que se vocês forem estar utilizando o que o pessoal está ensinando, vocês vão acabar matando as plantinhas de vocês tem gente que acha que uma planta dessa aqui está morrendo está com a folha amarela, está feia, olha só aí se desespera logo, ah mas eu comprei a minha plantinha, paguei tão caro e vou perder minha planta gente, calma, olha só todo mundo sabe que rosa do deserto, ela é de um clima quente então, três coisas podem levar as suas rosas do deserto a ficar com essa aparência com a folha manchada e cair, e muitas das vezes fica só o talo mesmo, tá gente? cai todas as folhas, por quê? primeiro lugar, ela é uma planta que não gosta de frio se na sua região estiver fazendo muito frio, pode ter certeza que vai acontecer isso as folhas vão amarelar e vão cair segunda coisa, se na sua região estiver chovendo muito também vai acontecer a mesma coisa, tá gente? e a outra coisa que é normal de todas as rosas do deserto mesmo que se na sua região não estiver fazendo frio e não estiver chovendo pode acontecer de a folha amarelar e cair qual é o motivo? a plantinha está entrando em dormência então, isso não é motivo para nenhum desespero, tá gente? vamos manter a tranquilidade e lembrando gente, previna-se fique em casa até passar esse surto do coronavírus que está aí, que é o assunto de todo momento é o que todo mundo fala, né gente? sobre isso, vamos ficar em casa vamos sair para comprar só o que for necessário mesmo, tá gente? e não se desespere se as plantinhas de vocês ficarem com as folhas amarelando e caindo e ficando com essa aparência, gente olha só principalmente para quem é iniciante no cultivo de rosas do deserto quem está começando agora gosta de pedir muita opinião e na maioria das vezes pede a opinião para a pessoa errada para a pessoa que não entende de nada ou muitas das vezes pode até ele pedir uma ajuda para um cara que é usurento na verdade ele vai querer que você perda a sua planta com usura aí vai ensinar uma coisa errada então, não se desesperem essa plantinha aqui é muito resistente, tá gente? ela suporta muito tempo ruim aqui, tá? olha só vou retirar uma aqui para vocês verem que a plantinha está com uma aparência feia e essa plantinha está saudável, gente olha só aqui, ó a folha amarela caindo tudo olha só, viu? vou retirar uma só para mostrar para vocês que não tem nada de errado com a planta olha só, gente, olha está vendo? a plantinha está saudável, gente muito saudável bem bonita, está vendo? as raízes, o caldex branco então, a folha amarela não quer dizer nada chuva, frio leva a esse problema aqui, tá gente? é uma plantinha muito fácil de cultivar porém, tem muitas a gente que torna o cultivo de rosa do deserto difícil por quê? gente, o que tem de canal ensinando coisa errada o que tem de canal só para ganhar visualização a pessoa não entende nada do cultivo de rosa do deserto já começa a falar de rosa do deserto e é isso e aquele balalão, balalá e taca ali pau a falar ensinar coisa errada e na verdade, quem é iniciante vai na onda dessas pessoas e acaba matando a planta acaba fazendo uma adubação errada acaba colocando vários substratos e tira um coloca outro gente, pelo amor de Deus que é isso rosa do deserto não é o bicho de sete cabeças não é a coisa mais simples que tem é cultivar essas meninas aqui muito fácil de cultivar rosa do deserto vou mostrar aqui a vocês Carol, obrigado Carol foi a minha ajudante hoje olha só a quantidade de plantinha que está com a folha amarelando e caindo está vendo? pelo motivo da chuva então, não adianta vocês passarem nenhum tipo de inseticida não adianta você estar desesperado pedindo ajuda a um e a outro que na verdade, quanto mais vocês procuram a solução que vocês vão estar procurando é alguma coisa para matar a plantinha de vocês fique tranquilo não utiliza nada que as suas plantinhas vão voltar ao normal gente e ela volta ao normal olha só aqui que caldex maravilhoso está essa plantinha está com a folha amarelando? está caindo? está mas é planta saudável é da natureza da planta ela passar por essa fase principalmente quando é tempo de frio tempo de inverno aqui tem algumas plantas que são plantas de enxerto são plantas importadas como eu já falei para vocês todas saudáveis muitas com vagem olha só e era esse pequeno vídeo por hoje para vocês não entrarem em desespero aqui eu fiz um enxerto da Barbie olha só aqui com cola fiz uma adubação então muito cuidado na hora de pedir ajuda sabe a quem está pedindo ajuda não vão por certos vídeos que tem por aí gente tem muitos vídeos ensinando coisa errada a pessoa para se aparecer para ganhar escrito para ganhar isso para ganhar aquilo ensina um monte de de coisa errada que não é verdade aquilo que a pessoa está ensinando olha esse caldex de sarábico eu não canso de mostrar sarábico para vocês olha o tamanho desse caldex olha a grossura uma planta incrível com caldex muito grande olha a recuperação dessa plantinha eu retirei todas as folhas que estavam cheias de ácaro já se recuperou gente olha só aqui só está faltando a floração agora né mas é que eu já falei período de chuva a plantinha não coloca flor em algumas regiões se estiver chovendo mas tiver aquela temperatura quente elas conseguem emitir flor mas se a temperatura estiver fria elas não conseguem emitir flor tá bom gente então espero que tenham gostado do vídeo é um vídeo simples para falar para vocês não entrar em desespero se as plantinhas de vocês tiver com as folhas assim tem gente que não sabe de nada aí você vai e pergunta a pessoa ah isso aí é um tipo de fungo vai matar as plantas suas plantas está com vírus vai morrer tudo queima joga fora gente é mentira nada de vírus nada isso daqui é pelo motivo da chuva então vamos parar de estar entrando em desespero nenhuma coisa que não tem tá bom gente se inscreve no canal quando for inscrito dá um joinha compartilha os vídeos e não esqueça de ativar o sininho para vocês ficarem atualizados no momento de chegar um vídeo novo gente aquele abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo